Mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube E hoje vou atender mais um pedido que eu recebo nos comentários aqui dos vídeos que vocês me fazem E essa música que eu vou cantar agora vai ser uma segunda versão que eu vou fazer Eu já cantei o ano passado e vou cantar de novo pra atender essa pessoa querida que me pediu essa bonita música Vamos conferir no vídeo Eu outro dia no carro vermelho saí a fim de matar a saudade E fui rever a velha fazendinha onde passei a minha mocidade Fui pelo bairro dos navegantes já cheguei nela sem dificuldade Não tinha mais a porteira grande tudo mudou parece uma cidade Vi muitos campos saindo fumaça na fazendinha o progresso chegou Casas e casas dos operários com as calçadas ali tudo mudou Lembrei do carro e plantação de arroz da piolada que ali trabalhou Não tinha mais o sobra do velho veio o progresso e contudo acabou Meu coração é muito progressista mas eu fiquei incidindo com o progresso Apagou todas as recordações da onde fiz o meu primeiro verso Aonde eu tive o meu primeiro amor ali tem saura que perdoa eu me peço Cadê os banhados e figueiras grandes cortaram tudo hoje é um insucesso Só ficou o mesmo Rio Grava tá aí onde eu nadava e fiz pescaria Cheguei na beira olhando ao redor meu coração se tinha uma agonia Meus olhos frisos de sonhando acordado com o passado cheio de alegria Até o velho teixeira eu lembrei meu tio carnal que morreu certo dia Fui recordando dos fins de semanas jogo de cartas e carreiramentos Bailes e danças e domingueiras moços e moças dos seus juramentos Muitas pellerias de bala e facão tudo pra nós era divertimento Passaram os dias e fazia as fases tudo de ruim era só por momentos Caiu meu pranto subi no meu carro fiz as mudanças e saí correndo Cheguei no asfalto onde era faixinha olhei pra trás com o coração doendo Fui para casa escrevi estes versos que eu canto agora parece estou vendo A fazendinha das recordações com as saudades também vou morrendo A fazendinha das recordações com as saudades também vou morrendo Gostar do vídeo? Então te inscreve no canal, deixa o teu like, assina a notificação, comenta e compartilhe com todos os teus contatos Pois isso me ajuda uma barbaridade Acompanhe o nosso programa Geração Teixeirinha Que está em todos os horários na descrição E também curto o nosso trabalho Coração e Alma Que é feito de coração e alma pra vocês Um beijo no coração de vocês e até semana que vem Parece uma cidade Vi muitos canos saindo fumaça Na fazendinha o progresso chegou Casas e casa dos operários Graças a Deus Graças a Deus Valeço